E aí, Scooby, estamos chegando aonde? Vai, explica aí, ó. Estamos chegando no paraíso, ó. Bem-vindo ao paraíso. Pena que o sol não foi embora. Quem? O meu cavalo. É, tem vários. Vários cavalos para eles ver, ficar amiga e andar de pó, pó, pó. Olha lá. Olha lá, tem outro. Tem um para lá, outro para cá. Estou aqui de vambando aqui com os meus amigos. Como é que tem gente... Aliás, eu quero só dizer que eu acho muito chique, tá? Só consegue comer mato. Uma carninha, tudo na vida. Uma linguiçinha, um franguinho. A gente gosta. As crianças daqui a pouco vão andar a cavalo. Eu vou ficar só assistindo, que eu sou das medrosas. Qual surfista tá virando peão? Mudou já tá vestido? O Ben foi embora. O Ben foi embora. Agora deixa a Liz esconder um pouquinho. Gente, a Liz foi embora. Ih, cadê a Liz? A Liz foi embora. Ela voltou para a barriga. Cadê a Liz? A Liz foi embora. Pronto. Agora tá bom. Agora tá bom. Agora tá bom, meu filho. Meu pai do céu. Achou. Ah, pera, pera. Achou. Agora vamos ver o cavalinho? Tiaguinho! Oi, Tiaguinho! Tiaguinho! Olha o teu irmão voltando no cavalo ali, ó. Olha ali, Juju. Fica perto. Olha lá, vai ter montado. Ah, Donzu! Valeu, Donzu! Vai, Donzu! Emocionante, né? É um mini-mi. Tudo que eu gostava de fazer na idade dele, ele tá fazendo. Parabéns, filhão! E aí, mãe? Qual a emoção de ver o filho andando de cavalo? Podia ser o lugar mais paradisímo do mundo. Tô super feliz! Orgulhosíssima! Toda cagada. Maravilhoso, filho! Parabéns! Maravilhoso, Maravilhoso! Muito grande, gente! O sono muito grande! Como é que é? Ah, esse aqui é o cavalo que a Liz e o Ben vão montar. Olha que bonitão! É, ele é escuro, né? Ele é escuro. Ele é escuro. Mas ele vai vir aqui. Quero ver. Quero ver. Você vai andar a cavalo, filho? Olha lá. Ele tá vindo aqui. Você vai andar a cavalo? É do escuro. Cadê ela? É? Voltou a cadeira, ó. Esse é o seu amigo? Como chama esse cavalo? É o Hércules. É o Hércules! É o amigo da Liz. Olha lá! Ai, que lindo! Olha lá! Como ele é bonito, né, filha? Ele é escuro. Ele é escuro. Ele é bonito. Olha ali, ela fazendo carinho no cabelo dele. Olha que lindo. Cavalo é um bicho muito bonito, minha filha. Muito lindo mesmo. Eu te ajudo, minha filha. Você quer subir agora ou vamos esperar o papai? Pode ficar com a filha emocionada. Aqui, ó. Ah, é o Hércules. Olha como ele é bonito. Você tá com medo? Você que falou pra mamãe vir aqui. Olha, ele é bonito. Oi, Hércules. Eu vou botar a mão aqui na rédea. Ah, na rédea? É na rédea, ó. Pra segurar a porta, fica à vontade. Aqui, ó. A mamãe tá segurando a rédea. Ah... Não, é essa. Mas essa parte é a dele, viu, filha? É essa parte, ele que cuida. A mamãe só faz carinho, ó. Vai ser bonito demais, gente. Menos a Deus. Daqui a pouco você vai andar nele, ó. Ele já colocou até a sua cadeira. Faz a dança aí, pai. Essa dança é o quê, Jesus Cristo? É outra coisa de jovem. Ah! 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 Ai gente, a hashtag luna sem freio também é superação de limites. Confesso que hoje eu ainda não tive coragem de montar a cavalo, mas eu voltarei e cumprirei essa meta. Mamãe, não chora, não chora minha princesa aqui ó, que é mamãe, tá super manhózinha. O que eu tava contando é que eu ainda não consegui superar o meu medo de andar a cavalo, mas eu conseguirei. Os meus filhos todos andam graças ao pai, que é um grande cavaleiro. Hoje a Lizoquinha não quis, vai ver que é porque a mãe tá aqui, quando tem mãe a gente fica mais manhosa, mas eles todos já andaram a cavalo. E foi um dia especial, porque a gente começou... Ai meu Deus, como tá grande! Ficou sozinho aqui. Olha aí a arteirice. Hoje foi um dia incrível porque a gente foi à praia e depois do programa Praia a gente veio aqui brincar de andar a cavalo. Lindo né filha? Quer ir lá? Olha, 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 olha que linda! Tiaguinho! Tiaguinho! Oi lindão! Oi! Olha aqui o Tiaguinho. Tiaguinho é o nosso grande peão, último nível de... último dan. ninjice do peão. Dá like, se inscreve, que aqui a gente tem de tudo. De biquíni à cela. Tchau! 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 Tchau!